No ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, jamais os chamados obsessores conseguirão entrar nesta ambiência. Então a Organização Mundial de Saúde classificou como uma enfermidade para nós outros a mais grave de todas as enfermidades, que é a parasitose espiritual, que é um bacilo psíquico, principalmente no que nós chamamos nos estados de auto-obsessão ou a presença de um outro ser que entrou em nosso cenário através da nossa mudança de frequência vibracional da nossa afinidade e sintonia por aquilo que lemos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por tudo que escolhemos para o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir. Os únicos meios para a cura da parasitose espiritual, conforme o emérito Hipólito Leão de Nizar Rivaio, a oração fervorosa e os esforços sérios para a nossa melhora, a melhoria da conduta moral. Então o pensamento harmonioso, os sentimentos pacificadores, a palavra que ilumina e a atitude que exemplifica aquilo que almejamos. De modo que, se desejarmos a cura para essa parasitose espiritual, outros amigos assim narram, somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. Outros irmãos ainda afirmam, é uma mente perturbada que perturba a nossa mente? Não, é a nossa mente em desarmonia que atrai as outras mentes e essa soma vibracional de uma vontade, apelo e de uma resposta, nós criamos uma simbiose onde o que penso vai nutrir essa outra realidade, o que sinto, o que falo, o que vivo. Então inspirem suavemente, intencionando criar esse ambiente harmônico, mediante a lucidez do processo, que pior do que os obsessores, são as nossas más inclinações. E o homem poderia sempre vencer essas más inclinações pelos seus próprios esforços, sabendo que a vontade é a maior de todas as potências, é a onipotência do espírito, atuando sobre as potências da mente, do perispírito, do corpo. Inspirem, ao mesmo tempo visualizem um campo harmonioso o processo de benevolência que é o antídoto, de indulgência sem conivência para com as falhas dos outros, sejam encarnados ou não, e perdão das ofensas, o processo de reconciliação entre nós, o consciente com a nossa inconsciência, subconsciência e ao mesmo tempo entre nós e outras realidades que conosco se afinaram. E deseje a libertação de todos, a nossa e a deles também, porque se entraram em nossas frequências, talvez eles sejam os maiores prejudicados, porque foram atraídos para um ambiente desarmônico. E ainda estando em desarmonia, se nutre desta ambiência desarmônica, assim como se nutrem os vírus, os vibriões psíquicos, as larvas mentais e também as bactérias e outros tantos vermes e micróbios. Então, encontrando a ambiência perturbada, eles se fortalecem e de acordo com o alimento que nós fornecemos, vão tornar-se pacíficos se os alimentos são pacificadores ou violentos, agressivos, se encontrar a ambiência perturbada, como é o caso do coronavírus e de tantos outros vírus letais, mas que não são eles que estão criando essa letalidade, mas sim a ambiência que os acolhera. Pensam alguns que os vírus são transmitidos de um elemento para o outro. Pode acelerar o processo, mas quando a munificência divina permite que esses elementos cheguem a nossos cenários, porque ele está na fronteira entre o reino mineral e vegetal, eles permeiam, assim como os neutrinos, todas as mentes, todos os corações, todas as formas da natureza em fração de segundo. Inspire a paz, concentre no equilíbrio, pense na esperança e se esforce para agir em consonância com aquilo que pretende. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus, desejando curar-se da parasitose e libertar aqueles que foram atraídos para o nosso cenário. Um grande abraço e até já. Música 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 Música